Oi gente, bom dia pra vocês, um bom domingo aí, dia de eleição gente. Então pessoal, quero atualizar vocês, vou gravar hoje um vlog aqui do nosso domingo, um pouquinho de cada coisa, tá gente? Mostrar a vocês como é que tá a roça aqui de milho, que coisa linda que tá. Olha só, nesse momento a gente tá irrigando aqui, eles já estão bem grandinhos pessoal. Nossos pezinhos de aipim também já estão crescendo bem, não vou ali senão vou tomar um banho. Ali já tem os aipimzinhos nascendo, lá no final já tem pezinho de feijão, que nasceu também bem, graças a Deus. E agora já tá na hora de colocar a ureia, meu esposo já tá ali com a ureia preparada. Ó, um pezinho de aipim aqui ó, com a ureia preparada pra poder colocar, né, o nosso milho. Como vocês viram, a hortinha tá muito bem aqui ó, aqui nós temos cachorro, já mostrei a vocês no começo do vídeo. Uns pezinho de milho, que eu tinha plantado antes, né, lá tem tomate, ali no cantinho. As batatinhas doces eu não resisti, já dei uma olhadinha, já tá até com batatinha pequenininha, mas tem. Já estou colhendo tomate, gente, tão bom, né? Tudo muito fresquinho. Ali também eu plantei mais tomate nesse pedacinho aqui, tá tudo com tomatinho já, tomate cereja e tomate do grande também. Olha como é que tá esse pé de alamanda, que coisa mais linda que tá, gente, olha. Com umas flores muito lindas, brilhantes. E é isso aí, gente. O milho já tá grandinho, ó. Já tá dando pra ver bem a roça já. Essas caninhas que tá no meio, meu esposo tá catando aos poucos e as que ficarem também não tem problema, a gente tira. Fica, dá pras vacas, né, só não atrapalhar o milho a desenvolver. E é isso, pessoal. Mais tarde eu vou lá na casa da minha mãe um pouquinho. Meu esposo tem que fazer um servicinho lá pra ela. Aí eu vou gravar um pouquinho lá também pra vocês, tá bom? Vou levar um bolo de cenoura pra ela, ela não sabe. E um vaso também de cimento que eu fiz pra ela, que eu quero dar a ela de presente. E é isso aí. Me acompanha aí no vídeo até o final e deixa aquele like, tá bom, gente? Bom, gente. Gente, essa é a continuação do vídeo do domingo, né? Eu falei com vocês que eu fui na casa da minha mãe. Hoje não é domingo, já é quarta-feira. E eu não tive tempo de mostrar a vocês. Essas lindezas aqui que minha mãe comprou pra mim, ó. E me deu de presente. Que é a silosea plumosea. Essasinha aqui. Que é de sol pleno. E me deu essa aqui. E essazinha da florzinha lilás. Que é muito fofinha, ó. Olha a florzinha dela. Que lindo, gente. Muito delicada. Uma gracinha a florzinha. Aí eu vou plantar aqui nessa floreira, ó. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu amei as plantinhas, olha. Tô muito, muito feliz. Tô gravando agora cedo. Tá chovendo aqui, ó. Tá aquele dia todo com aquela chuvinha bem fininha. Mas tá muito gostoso pra plantar as coisas, né? Então vou plantar aqui na floreira. E é isso aí, pessoal. Tô na chuva gravando pra vocês. Com vocês também. Ficou assim minha floreira. Tá meio sujinha aqui, mas eu vou limpar depois. Ficou assim. Tá chovendo aqui. Elas vão adorar, né? São plantinhas de sol pleno. Então, essas duas da ponta é conhecida como amor perfeito. Muito fofas as flores. Muito delicadas. E essa do meio é uma lindeza, né? Esse rosa pink muito vivo. E eu fiz uma pesquisa breve, né? São plantinhas de sol pleno. Mas vou deixar elas aqui na chuva pra elas aproveitarem, né? Aproveitar que eu replantei agora. E espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, já deixa aquele like. Se inscreve se estiver chegando agora. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Deixa eu correr que aqui tá chovendo, gente. Tchau.